Olá, bom dia! Olá, gente! Estamos aqui 5 e 19, acabou de virar. Olha! 5 e 19, estamos aqui esperando o nosso voo Portão 38 para o destino a São Paulo. Nossa primeira viagem juntos, olha! Depois de muitos anos, pode ir, Ana. Desde os 11, 12 anos. A gente não, a gente vai fazer uma viagem, assim, a gente já estava... Antigamente era posterior, né? Mas assim, estamos aqui dentro da nossa realidade, muito felizes em fazer várias coisas por lá. Estamos esperando aqui, conversando todos os perrengues chiques de viagem. Olha aí a mala com a rodinha errada. É, não tenho malas sem a rodinha que gira. Eline já me passou todos os visões das malas. Tem que ter a rodinha que gira para poder viajar, olha, esse aqui. Vai 360 graus para frente, para trás, para o lado. A minha está desatualizadíssima. Uma pessoa viajada desse jeito. Olha, anos e anos de experiência. Anos e anos de experiência. A Giovanna também, ela já fez algumas viagens solo. Só que o dela foi perrengue chique, né? Porque ela foi... É perrengue chique. Ela foi fazer o intercâmbio dela e eu só fiquei aqui no Brasil. É, a gente está conversando aqui, trocando ideias. A gente está compartilhando essas experiências que a gente teve. Tudo certo. Tudo certo. Vou fazer aquelas transições. Bora lá, Giovanna, você consegue. Tem que ser. Tem que chegar mais perto do celular. Aí você vai assim. Tem que ser. A situação do meu cabelo não está muito boa, mas a gente está aqui no jardim japonês que abre todos os dias visitação de 10 até as 4 horas da tarde. Eu não esperava mais, mas considerando que a gente está no meio de um monte de prédio, só o fato de ter algumas árvorezinhas aqui atrás, tem bambu em São Paulo, ali atrás, tem bambu em São Paulo sim, do lado da avenida. Exatamente. A gente conhecia um grupo de turistas cariocas. Pareciam cariocas. É, pareciam cariocas, o Sivaga era bem carioca. Mas estava cheio de malas, aí chegou uma foto da gente, olha, a gente vai estar ajudando. E acabou que a gente tirou uma foto também no mesmo ângulo que a gente procurava e ficou muito massa. Então, dica de viagem, dica de viagem, fique de olho nos outros turistas, copie as fotos que eles estiverem fazendo. Estamos aqui no bairro da Libertad, no bairro da Flamengo, e o que estamos fazendo? As equitativas foram frustradas. A gente achava que ia ter uma feirinha rolando, a feirinha eram 15 barraquinhos, mais ou menos. Mas o bambu é que a gente está conhecendo, pretensiosamente, está com muita cara de domingo. Muita cara de domingo, mas vai ter, a gente acha, alguma coisa escondida em alguma esquina. Exatamente. Estamos numa... no mercado de sete coisas diferenciosas. Um é de três. Acho que a maioria é japonesa mesmo. Barrio japonês, né? E misturado com isso, tem umas coisas tipo hipocotone, porque estamos no Brasil. Passa a gente do estilo. Não era nem meio dia ainda, mas a gente estava com muita fome, porque não tínhamos nem tomado café da manhã. Então fomos no restaurante Shens, que fica ali na Liberdade, e eu pedi um yakisoba com shimeji. Estava uma delícia. Em seguida, nós fomos para o hotel, porque o nosso check-in estava programado para meio-dia. Então a gente só tinha deixado a bagagem lá no saguão e ainda tínhamos que pegar o nosso quarto. E esse é o nosso quarto luxuosíssimo, cinco estrelas, ponta de linha, com uma televisão plasma, imitando o Michael Scott. Não, não é de plasma, é uma LCD mesmo. Aqui o balcãozinho e a nossa vista. Pelo menos a vista está legal, que tem a igreja ortodoxa aqui de frente. Fiz assim, o quarto é escuro. A Giovana voltando, porque ela foi comprar água. Olá, Giovana! Estou filmando aqui. Acabei de comprar água mais cara do meu avião. Meu Deus, quanto? R$16,00 a água, socorro. A gente está descobrindo o banheiro. O que parece um banheiro de avião? Igualzinho, é o mesmo... É verdade, verdade, verdade. Dá todo um efeito. Vai lá. E aí a gente estava achando engraçado, porque tinham dito que era o quarto PCD, né? Mas não é, porque... E aqui... Aqui fica o banheiro para tomar banho, né? Então tem a duchinha lá em cima. Ah, eu gostei porque as coisas funcionam separadamente. Então dá para você ir fazendo... Tipo, ter alguém cagando, quando eu estou tomando banho, sem precisar cheirar, né? Depois de tirar algumas coisas da mala, a gente foi cochilar, porque ninguém é de ferro. E a gente tinha acordado 4 horas da manhã para pegar o voo. Então, nós merecíamos um descanso. Daí lá para umas 3 e meia da tarde, nós fomos para o Museu Lazar Segal, que fica na Vila Mariana, o mesmo bairro onde a gente ficou hospedada. Nós descemos na Estação Santa Cruz e fomos andando até a Rua Berta, que é onde o museu fica localizado. O museu foi idealizado pela esposa do artista, a Jenny Klabin, na década de 1960. E está localizado na casa onde os dois moravam. O projeto arquitetônico é de 1932, o que em si já é deslumbrante, porque a construção lembra muito estilo que só se popularizou na década de 50. Vale lembrar que a entrada é gratuita. Nós estamos aqui no Museu Lazar Segal, que não conheci o senhor da história do Fé, e a gente está aqui nessa salinha. Até o vizinho, né, da vida dele, lá na Lituânia. Lituânia. Hoje é Lituânia, né, na época, parte da Rússia, que estava nexando a nossa. Até a chegada dele aqui no Brasil, né, em 1913, toda a colaboração desse movimento da arte moderna brasileira. E foi um dos grandes espanhos, né. Desde 1914, ele estava ali, né, continuando e produzindo material que ele trouxe para o Brasil toda essa forma. A gente não sabia que existia uma sociedade pró-arte modernista, que é o SPAM. Então, essa sociedade era formada por vários artistas que queriam promover o modelo junto no Brasil. E eles promoviam, assim, vários eventos, várias exposições, saraus. E, inclusive, tinha uma lista dos sócios e a gente já conhece muitos deles. Então, é muito interessante conhecer esse lado da arte brasileira, que foi influenciada por várias pessoas que tiveram contato, tiveram oportunidade de ir para países lá fora e trazer todo esse repertório aqui para o Brasil. Tinha toda essa integração para trazer isso para o público. Não era uma sociedade secreta, mas era algo que eles queriam mostrar para as pessoas que existia, que estava ali e que era relevante para elas também. Tinha toda essa integração. Na área externa da casa tem o Jardim do Lazar Segal. E é onde estão expostas algumas das esculturas dele. Aí a gente descobriu que lá dentro também funciona um cinema e fomos assistir um filme que nós duas queríamos muito assistir. Na volta, a gente passou no mercado para comprar água. Eu acho que foi R$3,00 a garrafa de um litro e meio. E jantamos esfirra do rabinho. A gente descobriu que o Jardim do 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 Jardim. Eu não sei, nem se dá para ouvir o ruído, né? Mas, enfim, confia que o isolamento aqui desse quarto é muito bom. Olha, gente, eu queria... Silêncio absoluto. É ótimo, e agora eu vou sorrir porque... Sono da beleza. Sono da beleza. Silêncio absoluto.